Queres fazer um reset ao teu corpo, um detox e perderes até 3kg nos próximos 7 dias? Convido-te para o desafio 7 dias detox, onde eu te vou ensinar como é que podes usar a tua alimentação para deixares o teu corpo libertar as toxinas e aqueles quilos que ele vai acumulando ao longo do tempo. Vou também ensinar-te como podes usar exercícios físicos no conforto da tua casa que podem acelerar o teu metabolismo e adequados a ti e passar técnicas também de mentalidade, de mindset para te manteres no teu compromisso e passares a cuidar de ti da melhor forma. Este desafio é para ti se tiveres comprometida em apenas 7 dias, dar o melhor e ter os melhores resultados possíveis. Tudo isto de forma 100% gratuita. Então inscreve-te aqui embaixo, partilha com as amigas e nós encontramos dia 11 de setembro. Estás preparada? Até lá!